Que nois de Baviera Menina, me dá sua mão Pense bem antes de agir Se não for agora, te espero lá fora Então deixe-me rir Um dia eu te encontro nessas tuas voltas Minha mente é mó confusão Solta minha mão que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção Se eu soubesse que era assim eu nem vinha Nós rodamos o Brasil pelas cidadezinha Mas tive que perder pra aprender da valor Entender seu amor e hoje tu não quer ser mais minha Então me diz que não me quer por perto Mas diz olhando nos meus olhos Desculpe se eu não for sincero, mas A vida que eu levo é os lógicos, óbvio Cada letra em rap é um código O sorte do psicografado sou um sólido O súbito nunca fui de fazer som pra publico Verso meu universo eu peço que entenda meu mundo Mina, a gente briga por bobeira demais A gente pira o tempo vira por bobeira demais O amor é a bandeira de paz Sem me despedir vou antes do café Que é pra eu não te acordar Sei que não sou Ei amor, sei que tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora é tanto ódio e rancor Eu preciso muito te falar Ei amor, eu tô contigo independente do caô Você sabe que aonde você foi eu vou Já passou da hora da gente se encontrar E se amar E se amar Niga, se eu saber que contigo nada vai me abalar A viagem é longa, então faço a mala Não vai vir mais positiva no pique mandala Com esse papo de quê? Tão clichê Tão clichê Você Uma saudade doce Que saudade doce A verdade é que você menti demais Não consegue me ver solta Então me prende Mas me vejo em você Somos iguais Só que baby, meu futuro é diferente Só me leve com você, amor Não esquece de nós dois Eu sou cuspindo o que me afou Eu posso machucar você sem dor Sou a máquina de prazer, eu sou Vagabundo pro lazer, voador Oh, oh, oh Só me leve com você Eu só faço com você Eu só rendo pra você, amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh brotava no meu coração, era difícil mano, de acreditar, pois o cenário era tão escuro que mal dava pra olhar, mas não parei, eu insisti, e já dizia o velho Malcom X, que o futuro é daqueles que preparam hoje, então prepare mano, que o futuro chegou. Pois é mano, já tem um tempo que eu estive desacreditado, mas hoje eu tô aqui do teu lado, tá ligado, vendo a tua trajetória, vendo tudo acontecendo, vamo pra cima, já eu que nunca parei, sempre batalhei, cada dia me sinto mais perto, se a alma grita vai, então vai que tá tudo certo, tá certo, ou você já se esqueceu que não existe problema maior, do que meu Deus, escuta mano, hoje canto pra você, antes era ao vivo e hoje tu escuta meu CD, pra você ver, o quanto era real, palavras vivas repetidas no quintal, algumas ainda aqui, pode escrever, um dia cê vai ver, meu nome na TV, e os irmão, gritando JC, se Deus está comigo, então por que temer, amém? Eu quero viver, o que eu plantei, e alcançar os sonhos que eu sonhei, e estar ao teu lado, ouvindo essa canção, olhando para o mar, sentindo a sensação, sensação de estar aqui, por realizar cada sonho que pedi, obrigado meu Deus, te agradeço por tudo, por realizar cada sonho nesse mundo, eu sei, tem gente que não chegou lá, mas se insistir com certeza vai chegar, não fique pra trás, não pegue no sono, abra os seus olhos, Deus realiza sonhos, sonhos, sim são reais, é isso que nos mantém vivo demais, não fique pra trás, não pegue no sono, abra os seus olhos, Deus realiza sonhos, eu quero viver, o que eu plantei, e alcançar os sonhos que eu sonhei, e estar ao teu lado, ouvindo essa canção, olhando para o mar, sentindo a sensação, é isso aí mano, você sempre soube mano, do meu sonho, desde criança você me ouvir, tá aí, é hoje, pode crer, escute aí meu CD, tá ligado mano, a vida nunca foi fácil pra ninguém mano, a gente tem que correr atrás, tá ligado, assim comigo, assim também com você também, tá ligado, cara, tem sim mano, uma galera que não nos dá moral, tá ligado, mas é assim mesmo mano, a gente só tem que olhar pra cima e seguir, tá ligado, ouvir o que Deus tem a dizer, não o que essa galera tá aí pra te oferecer, tá ligado, mas é aí, vamos em frente, continue sonhando mano, é assim que tem que ser, tá ligado, é assim que tem que ser, assim como aconteceu comigo, e assim também vai acontecer com você. Tchau, 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 tchau.